Até quando a gente vai viver a ilusão? Até onde o nosso amor vai morar numa canção? O meu coração pequeno já parou de respirar Quando é que a gente vai parar de se machucar? Quando é que você vai começar a me enxergar? Até onde o meu amor vai poder te alimentar? Você é a minha ausência, a razão do meu querer Você é tudo que sinto e não sei explicar Eu quero o teu amor Sem dimensão Sem regras e rancor Sem condição Eu quero flutuar Sobre você Eu quero o teu amor Vem pra mim Ai, quantos sonhos sem realizar Quantos desejos presos no olhar Quantas vezes te chamei Na mais fria solidão Quantas promessas ditas sem pensar Quantos momentos perdidos no ar Quantas vezes eu pensei Não ouvi meu coração Eu quero o teu amor Eu quero o teu amor Sem direção Sem regras e rancor Sem condição Eu quero flutuar Sobre você Eu quero o teu amor Vem pra mim 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 Vem pra mim